É, quer alguém na minha frente? Pode ficar aqui. Está brava? Olha que brava. Vamos ver. Olha que salida. Você já entra? Não se mexe, não é? Sim, esse é o segundo termo. É ela se mexendo em tempo, não. É agitado. Sim, eu sou fofa. Não para. Ei, não foge. É você? Não foge, não. Não. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Tchau.